Diretamente de Israel, a nossa correspondente Sheila Bromberg mostra mais um pouco da Terra Santa no quadro Uma Brasileira em Israel. Olá, meus amigos do Shalom Brasil, ei, Rudi, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta depois de um período de férias, né? E vamos continuar mostrando lugares, experiências de Israel, cada semana uma novidade para você. Vem comigo, vamos junto! O observatório mais alto do Oriente Médio, no 49º andar do Round Building, que pertence ao conjunto Azriele Center. É aqui que eu estou hoje para mostrar para vocês essa incrível paisagem de Tel Aviv. O Azriele é um complexo de três arranha-céus, concebido pelo arquiteto americano-israelense Eli Atiyah. Tem o prédio circular, onde está o mirante, o triangular e o quadrado, uma ousada construção que começou em 1996. O centro leva o nome de Azriele, proprietário do complexo e da empresa Azriele Group. Entramos no mirante, através do terceiro andar do prédio redondo, e vale a pena conferir e desfrustar dessa vista incrível da grande e cantadora cidade de Tel Aviv. A cidade que nunca para em Israel. Nesse local do mirante, além da plataforma de observação, por sinal, muito bem protegida, temos um restaurante de luxo, de onde você pode comer, apreciando a paisagem. Por um valor relativamente baixo, você pode inserir esse passeio em seu roteiro de viagem. Super recomendo! TEL AVIV TELAVIV TELAVIV clotfer Então ela se movim Estou indo Valh noch E Blafia Llega Llega Estou Mova Está Construção По Estou Fantástico Tchau Tchau